A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 16 versículos 19 a 31 Naquele tempo disse Jesus aos fariseus Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias Um homem chamado Lázaro cheio de feridas estava no chão à porta do rico Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico E além disso vinham os cachorros lamber suas feridas Quando o pobre morreu os anjos levaram-no para junto de Abraão Morreu também o rico e foi enterrado Na região dos mortos no meio dos tormentos O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado Então gritou pai Abraão tem piedade de mim Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua porque sofro muito nestas chamas Mas Abraão respondeu filho Lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida E Lázaro por sua vez os males Agora porém ele encontra aqui consolo e tu és atormentado E além disso há um grande abismo entre nós Por mais que alguém desejasse não poderia passar daqui para junto de vós Nem os daí poderiam atravessar até nós O rico insistiu Pai eu te suplico manda Lázaro a casa do meu pai Porque eu tenho cinco irmãos Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento Mas Abraão respondeu Eles tem Moisés e os profetas que os escutem O rico insistiu Não pai Abraão Mas se um dos mortos for até ele certamente vão se converter Mas Abraão lhe disse Se não escuta Moisés nem os profetas Eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos O evangelho de São Lucas foi escrito depois de Jesus ter ressuscitado dos mortos Aqui nós percebemos que a parábola contada por Jesus certamente se aplicava Há muitas pessoas que tendo Moisés, tendo a lei e os profetas Não foram capazes de acreditar naquele que efetivamente ressuscitou dos mortos O episódio do evangelho ou as pequenas parábolas contadas no texto de hoje São carregadas de ensinamentos É bom que nós nesta quaresma tomemos consciência De que a nossa vida tem o lado de cá e o lado de lá E que nós não existimos somente para essa terra Eu gosto de dizer que o céu é uma casa Que a gente prepara aqui na terra para morar nela Depois que Deus nos chamar para junto de si Você prepara o paraíso e espero que não prepare a perdição Deus não quer condenar ninguém Deus não quer que ninguém vá para o inferno Mas nós sabemos que o inferno existe Porque existe a liberdade humana Deus nos dê a graça de optar De escolher, seguir o caminho correto É palavra de vida eterna É palavra de vida e beleza É palavra de vida e beleza É palavra de vida e beleza